Cara Ó, eu tô ao vivo aqui, tá? Veja o que você vai falar que vai sair no YouTube Ah, achei que podia falar Não Podia até um minuto atrás Você ainda pode falar Só vai ficar registrado Vamos ver se eu consigo ligar o controle Se eu vou ter que fechar a droga do jogo e abrir de novo Porque eu esqueci de plugar o controle Vai Steam Boa Steam Bom, como eu tava Me divertindo muito No Dark Souls 3 Resolvi voltar Aqui no 2, né? Lembrar que os bons momentos precisam Dos maus, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos pra um dos mapas que eu deixei pra trás Na minha correria aqui Então É Mudaram algumas coisas desde a última stream Eu tava muito chateado Porque eu estava com poucas opções de milagre Na verdade eu tinha 3 casts de Lightning Spear Dois do Great Lightning Spear Então Eu Achei um Soul Vessel Dei um respect maroto aí Tô com Tô com 21 e 21 agora De inteligência e fé Ah Mudei o meu equipamento Ah Aquela Sweet Spot A zona certa de bater calabarda Tava acabando comigo Porque eu sou ruim no jogo E eu peguei uma chama de piromancia aí E eu peguei uma chama de piromancia aí Tendo isso explicado e fora do nosso caminho Tendo isso explicado e fora do nosso caminho O que eu tenho aqui? Ahn... Fireball Agora a vida fica mais divertida com mais casts Olha Mil de dano redondo Satisfatório Passar correndo por aqui Passar correndo por aqui Esses tiozinhos batem aí Aqui é necessário um pouco de estrategia Nossa objetivo é chegar ali Olha aí Olha aí que eles batem aí Diga 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 Vamo fazer uma graça E a burra Ai, vem aqui embaixo Sucesso Vamos Pronto Esse é o Undead Purgatório Só preciso Atravessar pelo Porteiro ali pra eu entrar Ai Tudo bem Um pouco de sorte Esse cara não responde, sinceramente não lembro Vamos lá Vamos lá Be free, meu mestre Vamos lá 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 Mata os depramantes que ficam trazendo os esqueletos de volta à vida. Mata os deprimidos de volta à vida. Mata ele. Esse chefe muito chato. Se você não sabe o esquema para matar ele. Agora, uma coisa que você já sacou qual é que é, é bem mais de boa. Be free, my master! Opa! Tem um esquema que dá pra fazer ele ficar preso aqui, mas eu sinceramente nunca descobri como faz. E eu nunca fui atrás do Youtube também. Que bonito! Não lembro desse efeito de poeira que tinha aqui. Oh, bem-vindo, bem-vindo. Você tem um sangue de sangue? Sim, claro. Por que mais você estaria aqui? Você se entrega a sua casa? Eu nem sei quem é esse cara. Então você vai precisar de sangue não morto. Mas não é tão fácil como você pensa. O que ele diz? Seja com o irmão do sangue. Parece aquele seu amigo gótico do ensino médio que está tentando demais parecer assustador, mas ele é socialmente estranho. O que ele diz? Eu não posso falar com o irmão do sangue? Eu não vou falar com o irmão do sangue. É muito bom. Eu não vou falar com o irmão. Eu vou falar com o irmão do sangue. ou a minha latência é uma desgraça e o PVP já é difícil sem problemas de latência. Ah, é vinte e vinte. É por causa dos atos. Eu tô com vinte. Eu preciso agora, mais a tunelite. Olha um pequenininho de vitalidade. Pronto. Com isso eu pego uma Dead Purgatory que tá me faltando. Aqui é o Belfry Luna. Eu não tô a fim de vir aqui hoje, de verdade. Eu sei o que envolve chegar ali no Belfry Luna. Os gárgulas. O pessoal que fez esse jogo teve a brilhante ideia de fazer a luta dos gárgulas com mais gárgulas. Você tá aqui? Esse cara quer compensar alguma coisa com esse espada. Se ele tivesse confiança nele mesmo, ele usaria uma Claymore. A arma do Cavaleiro de Instinto. Eu consigo equipar alguma forma de escudo sem ficar gordo. Não, né? Foi o que eu pensei. Eu vou atirar a besta. Olha. Tem um Sunbro aqui. Vai não. Sempre. Ai. Eu acho que é um NPC. Eu queria invocar esse cara pra continuar a quest dele. Eventualmente pegar essa espada. Mas daí eu já tô até ouvindo a reclamação por quem invoquei um NPC. Então... Vida que serve. O que me instalo chegar a isso também? Como é que ele me marcou? Ah, esse escudo tá me irritando 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 Pegou aí Ah, esse escudo tá me irritando Ah, eu não acredito nisso Deve ter continuado no Estus Deixa eu tirar essa Fire Bomb daqui Pronto Sem morrer aqui no buraco Deixa eu fechar esse negócio antes que eu morro Alavanca 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 não 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 vamos não não é Vem pra cá. Claro. Yep, some work. Eu espero que eu estou com o anel para acelerar o casting. Ah é, eu estou morrendo, perdendo HP agora. Oh desgraça desse jogo. Acabou? Acabou? Eu peguei o escudo aqui. Aqui é o... É o força para usar. É o força para acelerar. Vamos lá. 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 Sim, com dois ainda dá pra reforçar a armadura. Bom, Shrine of Amanda. O que dizer desse mapa aqui? Eu nem tive que atravessar e eu já tô com rancor dele porque eu lembro das outras vezes que eu tive que atravessar ele. Só tenho uma palavra pra descrever esse mapa. Câncer. Esse mapa é uma praga. Desfrei pra mim. Ah, é o pé normal. Você não tá me vendo. Você não tá me vendo. Sucesso. Claro que eu tenho que ter uma lá embaixo pra pegar, né? Tá me vendo. Acabar, você tem que ir. Criqueta. Ava! Ava! I can't chat about it. That's hot. And a flash counter if you hit the level... Ih, diabo. Caralho, espero que tenha pegos nesse. Caralho, espero que tenha pegado. Bando. Valeu pela twinkling of titanix. Special thanks to the positioned players. Abismos escondidos. ...Getter. Ela para lhe cantar... É lógico que eles são uma vez que eles são desculpados na sua água de fora. Funcionalmente, que decepção. Eu percebi... Eu percebi... Para sempre. Nós não sabemos nada sobre o mundo. E por que devemos... Você procura um reino? Mas o que é um reino? Nós não sabemos nada sobre o mundo. Porque nós nunca vamos... Quando cantamos... Os pequenos dão desculpa... Para aqueles... Isso é o que... Tem alguma coisa... Isso é o que... Quando cantamos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso, vem aqui. Tá. Vai, otário. Fica brincando com a besta aí, morrer à toa. Ah, mais um coitado aí, tentando se virar calabardo. Ah, mais um coitado. 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 O que é isso? 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 De novo esse cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e é isso aí de volta está casero e sem almas e com todas essas verdes de volta ali é isso aí E aí é totalmente natural e se eu ver Tchau, tchau. 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 Não to o saco a mesma coisa. Acho que... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?